Então tá aí, agora sim, Luísa Tomei, Centro de Abastecimento de Jacobina, se joga! Olha só, Al, chegando aqui na cobertura, na parte do beiju, meu Deus, falando em beiju, olha o que eu encontrei aqui, Al, tudo bom, lindinho? Tudo bom. Como é seu nome? G. Anderson. G. Anderson, nome de artista, meu Deus do céu, quantos aninhos? 14. 14, eita, meu Deus, olha só, parece até comigo esse, tudo bom, lindinho? Tudo. Como é seu nome? João. João? João. Ah, João, ai que nome lindo, ai quantos aninhos, Ju? Sete. Sete, sete, são 14, né? É. É, bom de matemática, e esse lindão aqui, com essa camisa do Corinthians, você é gavião? Não. Não, se fosse, ia pedir pra mim unhar. É o menino de papai, é? Você é da onde, lindo? Da Cachoeira do Gelo. Cachoeira do Gelo, lá é gelado? É. E a pessoa, nós dois na cachoeira, se gelando? É, esquentando você e você me esquentando. Meu Deus, olha um casal ali, eita, olha só. Chega aqui, chegando. Olha, eu vou primeiro, eu sou dessas, viu? Primeiro eu falo com os homens. Oi, lindão, tudo bom? Beleza, não passo. Vamos ver, você é paulista? Não. Você é de onde? Jacobina. A Jacobina, você puxa assim um tom de paulista, repete de novo, como é seu nome? Rogério. Rogério. E vem cá, e essa linda aí, é o que é sua? Esposa. Uai, eu dando em cima de Rogério, mulher. Então, tudo bom? Tudo bom. E aí, você tá aí, Rogério, olhando assim, tá bem balançado já, né? Eu morava no Junco. Eu fico lá no Junco e o Junco tá aqui, pra Caixa d'Arc, moro mais dele. Ah, você mora mais dele. E Rogério anda sempre pendendo assim, ou é porque hoje ele tá pra lá? Não. Não, eu tô trabalhando aqui. Tá trabalhando, né? Tá. Então, é colega de Vadinho, viu, Al? É verdade. Fala com essa menina aqui, tem ela que vende muito, viu, Al? Eita. Ai, que lindão. Então, linda, é esse gatão que tá chegando aí, o que é seu? O que tá... O que tá sentado, é a esposa. Ah, o que tá sentado, ele gosta de sentar, né? Eu não sei. Vem cá, você. Tem o que aí pra vender? Tem banana, linguiça. Que linguiça, banana, e o que mais? Tem, tem mamão, melão, batatinha, batata doce, abacaxi, cebola, limão. Vem cá, seu marido dele gosta de pimpino? Não. Eu não tô vendo pimpino aí, falar com ele aqui. Oi, lindão, tudo bom? Tudo bom. Ai, que sorriso lindo. Vem cá, você é especialista em quê? O que é que você vende? Vendo muitas coisas. Vem cá, eu não tô vendo aqui, eu acho que acabou. Você vende mandioca? Não, só vende mel. Ai, mel, ai, que mel. Falando em mel, que doçura, Al. Oi, lindão, tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Qual é seu nome? Mel. Mel? Eu posso lhe lamber pra ver se tá doce? Pode, pode, lamber toda, mulher. Meu Deus do céu, esse é o mel, Al. Mas esse mel, parece que tá salgado, viu? Não, é doce. É doce, doce todo. Meu Deus do céu. E eu vou rolando aqui, ó. Pode vir. Vai conversando aqui. Você meteu o pé em mim. Tudo bom, linda? Ótimo. Como é o nome aqui do comércio? Pai 1, como é o nome daqui mesmo? Pai 1, como é o box 12, 13, 14. Você é filha dele? Isso. Uai, eu pensava até que era irmã. O nome do seu pai, né? Não é? Ai, meu Deus. É casado? Com certeza, e muito bem casado. Olha o tamanho do bambulê. Vem cá. Foi ela que obrigou você a vir assim? É, tem que, é. Agora eu tô olhando assim, você tá me parecendo, você é o sogro de Rogerinho, é? Rapaz. É, Rogerinho de Jesus. Você é? Ah, é, sim. Eu estive lá no casamento deles. Ah, é, com certeza, é. Ai, meu Deus, lindão. Jéssica falou que o papai é lindo. É, com certeza. Rogerinho. Gente boa. É verdade. Um abraço pra sua família linda. Feliz ano novo. Novo, viu? Paz, saúde e muita felicidade. Amém. Eita. Ah, olha que tem mel, tem farinha, tem tudo. Oi, cliente. Tudo bom? E aí, olha que linda essa brusa. Isso é uma rosa? É, gostou? Amei. Vamos em casa que eu lhe dou pra você. Ai, obrigada. Como é seu nome, linda? Dila. Vila? Dila. A Dila, pensava que era a vila. Não, Dila. Quer dizer, a vila é feliz? É feliz. É, tu mora lá? Não, eu moro aqui no comércio de Jacobino, eu sou do centro. Ah, tá, eu tô. Tchau, linda. Oi, lindinha. Olha, linda aqui na feira, livre. Tudo bom? Tudo. Você vem de onde assim, toda sorridente? De cima. De cima de onde, mulher? Você vem de o que aqui na feira? Banana. Você vem de banana também? Você é de onde? Palmeiras. Da Palmeira? Ai, meu Deus. Um beijo, um abraço pra todos os palmeiros. Deixa uma mensagem aí de ano novo. Vamos dar um ano novo pra todo mundo. Eita, o ano novo é pra todo mundo, viu? Uau. Olha outra menina aqui, meu Deus do céu. Chane. Correu, Chane. Viu, uau. Mas aqui na feira livre de Jacobino, você encontra de tudo. É sandália, moleca. É tudo. E falando em sandália, olha só que loja chique. Tudo bom, lindinho? Tudo beleza? Ai, como é o nome dessa loja? JR Calçados. JR Calçados. Aquele lindinho ali é o que é seu? Aquele funcionário do mês. Ah, o funcionário do mês é com certeza, ele sabe vender. Você como vendedor, deixa uma mensagem aí de feliz ano novo. Tudo de bom aí, galera. Tamo junto. Vem cá, você como é vendedor, tem um salto que deu em mim? Perguntei lá, ele que sabe lá. Você acha que meu tamanho é o qual? A pano não sei não. 40. Mede aí. Se mede assim, não é não? Meu Deus do céu, ele falou que meu número era um 24, viu, uau. E aqui na feira livre de Jacobino, tem de tudo. Olha só. Oi, um vendedor. Oi, moço, tudo bom? E aí o senhor vai com esse saco de que das costas? Pano de prato. Ah, pano de prato. Você é de onde, lindinho? Eu sou lá da Paraíba. É da Paraíba. É, na Paraíba tem muita gente linda, né, Garquinho Jacobino, vendendo. É. Você além disso vende o quê? Meia? É, um bocadinho de prato. Só meia e uma bota, você vende? Valeu. Eita. Olha, olha que mel embalagem. Vem cá, lindinho. Como é que faz pra me embalar? Só dá uma passadinha lá. É, dá o endereço do mel embalagem. Rua Francisco Rocha. É, Silvio Diaspire, número 180. Ah, é muito bem, vou lhe procurar, tá? Ah, quem me esposa... Posso ir atrás de você? Ah, nunca. Meu Deus do céu, viu, Al? Ai, dentro, meu Deus do céu. Essa é a Feira Livre de Jacobina, viu, Al? Oi. Olha pra frente pra não se bater. Oi. Oi, tudo bom? Graças a Deus, abenço. O senhor é comerciante aqui na Feira? É, rapaz, eu vendo alguma coisa. O que é que o senhor vende? Feijão e farinha. Feijão e farinha? Rapaz. A sua farinha é de mandioca? Com certeza. É o senhor que faz? Não. O senhor pega e leva, né? Não, eu compro lá. O senhor compra lá e leva, traz pra cá. A farinha, sim. É a farinha. Meu Deus do céu. Essa é cliente, né, moça? Já almoçou hoje? Já. É, turranga aqui é bom. Então, gostoso mesmo. É, tá bom demais, viu, Al? Você tem um suco? Oi, amor. É suco. Suco? Esse suco é tiquê. Vem cá, linda, você como... Olha seu requeijão, não é seu, não? Rapaz. É dela. Tudo bom? Tudo bom. Eu tô aí, vou sentar, cuidar pra mim não sentar. A senhora tá onde, linda? Tudo bom no jardim. Tudo bom no jardim, né? Ela é bom mesmo. Eu tenho uma amiga lá que é de Cinha Alegria. Você conhece? Quem é a pessoa? De Cinha. Ah, demais, eu conheço. Filha de Dona Raquel. É, mas me vi, né? É verdade. E aí, o ranga aqui é bom? É, verdade. Quer suco de quê? Eita! Tem suco de quê mesmo? Diz que acerola e manga. Diz que acerola e manga. Vamos de acerola ao quase mais de Augusto Silva, Luísa também, pela TV Augusto Gente. Então, valeu! Tá aí a irreverência e alegria da nossa repórter Luísa Tomei, arrebentando na feira livre, hein? Valeu a todos que deixaram mensagem, a quem não deixou, quem mandou o vídeo mandou, quem não mandou, manda ao meio-dia, tá? Para concorrer aí a PIX de 300 reais e mais quilos de requeijão aí da JD Cereais. Tá combinado assim, gente? Então, até daqui a pouco, até as 12 em ponto, com mais edição do seu, do meu, do nosso Rota da Notícia na sua tela. Tá valendo? Caba não, mudão! Fiquem com Deus! Tchau, tchau! Fui! Fui! Fui!